Iniciar a batalha de móveis de ônibus. 10 minutos até o portal. Tempo de educação estendido. 8 mil metros até o portal. Anomalias de ciclo de educação detectadas. Irro de time code detectado. 6 mil metros até escapar do programa. Descriptografia ilegal detectada. Tempo de educação do programa estendido. Pontos chegados. 10 mil metros até escapar do programa. Descriptografia ilegal detectada. 4 mil metros até escapar do programa. Seqüência estendida. Ponto de chegagem alcançado. 5 mil metros até escapar. Erro de sincronização detectada. 2 mil metros até escapar do programa. Tempo extensivo. Meu método da desta parte foi pronto. Programa Fora da Grade.